Gente, olha que bafão Docinhos Da Apple Party Acabei de receber aqui Era bado Obrigado Apple Party Live da Apple Party Aqui em Belo Horizonte, com plano E normas de concentração Para uso do aplicatório de máscara Utilizar álcool em gel Não ter distanciamento Não ultrapassar da área sem marcada Interaja no seu celular E no seu celular Música Pessoal, é a live do Capeta Apple Party, então vamos embora aqui No espaço solar Música Pessoal, é a live do Capeta Apple, então vamos embora Música 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 Música